Ah! Ah! Tá, ou nas manchas. Ok! Agora sim! Fucking blocks! Fucking... ... ... ... ... ... ... ... O que é o Pipi? Psss! Ahhh! O que é isso? Você me abandonou? Desculpe, meus amigos. Me bate nesse bloco. Me bate nesse bloco. Me bloque, Maldiçoado. Obrigado. Orbe. Não esqueceu de nada? Como assim? Ah, velho. Tinha uma lua ali de novo. Ih, eu vou lançar. Eu vou lançar duas linhas. Bem, essa a gente... Oh, ela é o último. Eu não vou... Eu não vou... Uuuu! Nais! Ha! PLEASE DON'T DIE! HAHAHAHA! Tchau.